Olá, amiguinhos! Aqui quem fala é o dia do canal Encanador Chapado e eu tô aqui pra mais um episódio do nosso... LIXO! LIXO LUXO! LIXO LUXO! E é isso aí, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio, para mais uma semana. Essa máscara está brilhando na minha cara, meu Deus, quanto brilho tem nisso. Mas bora lá, porque a gente já tá aí com 26 mil GPs. Mas semana passada tiramos aí ele, o Maradona. É isso aí, cheirador, cheiradona também. Vou chamar ele de cheiradona a partir de agora. E temos aqui essa semana dois empresários bem legais para a gente abrir. Do European Championship Stars ou Champions League, como a gente gosta de chamar aqui, né? Porque não tem a licença, não peço. Mas a gente tem as duas caixas para abrir e a gente só tem uma, na verdade, para a gente poder abrir, porque a gente só tem 26 mil GPs. E eu vou tentar abrir a que tem aqui, óbvio, o nosso querido Cristiano Galinha e Neymar. Ou não? Não, na verdade, não. Na verdade, eu vou tentar abrir a que tem o Messi. Quem já pensou? Eu tenho o Batistuta, Maradona. E já pensou tirar o Messi? Vai ser o melhor trio argentino da história. Será? Então vamos lá, essa caixa B aqui é a caixa que tem o Messi, né? Deixa eu ter certeza, eu acho que é essa mesmo. Outra tem Cristiano Galinha e Neymar. Essa aqui tem o Messi. Se eu conseguir tirar o Messi, vai ser sensacional. Então vamos lá, 25 mil GPs. Vamos começar abrindo aqui uma bolita. E vamos ver quem é. Olha aí, show de bola, piscou. Vamos ver. Não é o Messi e não é bom, porque é da Holanda. Puta merda. Vamos ver quem é? É uma bola prata. Aí sim, jogo. Muito obrigado. É o Larsson. Nem para ser o Larsson Legend. Não, é o Larsson, sei lá, com 12 anos. Olha a cara desse moleque, mano. É, além dele, tiramos o Lines aqui da Noruega e o Paulinho aí, que tá no bar Leverkusen, era do Vasco, né? É jovem promessa que eu não faço a minha ideia. Ele tá bem lá no Leverkusen. Eu nunca vi ele jogar lá. Nem foder. Mas tá aí, né? Depois de tirar o Maradona também, nossa sorte, né? Tem que dar uma decaída, né? Porque, pelo amor de Deus, eu tô muito cagado. Mas vamos lá. A gente tem que jogar duas partidas hoje. A gente precisa, porque a gente teve dois empates no último vídeo, né? Pelo amor de Deus, a gente precisava de duas vitórias. Duas partidas que dá pra gente ganhar. E a gente tomou dois empates. E a gente precisa agora de essas duas vitórias urgente, pra gente poder contratar um técnico novo. Porque não tá dando mais esse técnico aí. A gente tem muito jogador bom no banco, sem poder utilizar, porque o nosso técnico está ruimzinho, né? Tem só 280 de valor. E a gente tem aqui, ó. Tem um monte de gente ainda, ó. Tem o Sanches, tem o Otamendi, tem o Modric, tem o Mictarian, Vidal, tem o Icardi. Todos os jogadores que a gente não consegue utilizar por conta desse técnico mulambeto que a gente tem, tá? E aqui a gente vai precisar tirar o Guilherme, porque ele está muito mal. Tomara que... Isso. Muito obrigado. Volte ao meu time, querido! É, bem. Pro nosso querido voltar ao time, a gente precisa tirar alguém que ultrapassa. Puta merda. Bem, pronto. Resolvi. Tirei o Royce, botei o Alexis Sanches. Isso aqui já arruma aqui o nosso time. Então, tá ali, pô. Vamos lá. Coloquei o Maradona de SA. Vocês estavam enchendo o meu saco pra eu colocar ele de SA. Tá aqui. Maradoninha de SA. Prostituta de centroavante. Ainda não tá no level máximo, Prostituta. Então pode evoluir. Maradona também. Temos Alexis Sanches. E tá aí. Vamos lá. Vamos direto pras partidas. Pra gente tentar ganhar alguma coisa aqui. Porque tá complicado. Por culpa sua! E hoje o que a gente vai jogar é a Copa do Desafio Online. É isso mesmo. Porque a gente precisa... Tecnicamente dá pra gente ganhar ela aqui. É... Jogando os dois jogos de hoje. Porque a gente precisa acumular quatro pontos em três partidas. Então, se a gente conseguir uma vitória e um empate, já tá bom. Mas como a gente quer as duas vitórias, vamos pra isso. Vamos tentar duas vitórias aqui. E daí a gente já consegue contratar um técnico novo. Então, vamos jogar essa Copa do Desafio Online. E se a gente conseguir a vitória, ainda a gente consegue mais um empresário da Champions League. E tá aí. Encontramos uma partida e ela é especial. Vale 1.61. É contra o Rafael Cobra. Rafael Sneak. E tá aí. Será que ele vai ser esguio como uma cobra? Ele tem um reconhecimento melhor que o nosso. Ele vem de uma sequência. Mais ou menos. Mas o time dele parece ser foda pra cacete. Alba, tunado. Lukaku, tunado. Messi, tunado. Mbappé, tunado. Rafa Silva, tunado. Beckham. Arnold, tunado. Thiago Silva, tunado. Jardel, tunado. Alexan, tunado. TG, tunado. E ainda tem o Cristiano Ronaldo na reserva. Manolas. Gabriel... Meu Deus do céu. Fodeu. Vou te comer. É, mas vamos lá. Porque a gente tem que ganhar. Não tem. É ganhar. No mínimo empatar pra gente tentar pelo menos conseguir conquistar aqui a Copa dos Offer Online. O time do cara parece ser bom. Ele parece ser um jogador bom também. Então, vamos lá. Nós temos Batistuta e Maradona. Eu acho que isso dá uma assustada no cara. Apesar dele ter, né, 300 jogadores melhores que os nossos. Mas a gente tem o melhor jogador do jogo, que é o Maradona. Com certeza. Vamos lá, Ramsey. Bom drible aqui do Ramsey. Vai, Batistuta. Era pra você a bola. Puta merda. O jogo não identificou o jogador, mano. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Lá vem o cara com o Messi. Lá vem o cara com o Messi. Eu acho que ele vai cruzar. Eu acho que ele vai cruzar. Atira daí. Boa, manas. Vamos lá. Ainda a bola é nossa. Vamos. Isso. Boa, Ramsey. Meu Deus, não cai no chão. Vambora. Vambora. Contra-taque. Olha lá. Meu adversário parece ser rei do cruzamento. Todas as bolas ele quer mandar aqui. Tira daí que é o Lukaku. É ele que faz a defesa. Vamos lá que ainda tem escanteio. Ainda é perigoso. Se o cara é rei do cruzamento, tem escanteio aqui. Vai lá. Isso. Goleira. Que goleiraço. Que bom que você voltou, meu querido. Vamos lá. Maradona na bola. Vamos, Maradona. Puxa aqui do meio campo. Boa bola. Prostituta. Passa, Maradona. Vamos. Passa alguém aqui. Passa alguém aqui. Vamos lá. O time do cara todo atrás. Ali no meio pro Ramsey. Vamos lá. Temos que sair tocando a bola aqui pra passar pra esses caras. Tô percebendo. Boa. Nossa, mas nem não, né, Batistuta? Que toque horroroso, cara. Boa, Maradona. Que bolinha. Boa tabelinha pro Sanches de volta. Meu Deus. Boa, Sanches. Vai, Sanches. Faz o gol. Faz o gol, Sanches. Tava na cara, cara, com o goleiro. Faz o gol. Olha a pipoca. 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 Ah, não. Ah, não. Tira a zaga. Valeu, Keiru. Vamos lá. Mais uma marcação. Tira daí de novo, que é cruzamento na área. Vocês já perceberam, né? Ele tinha a chance de chutar pro gol. Ele preferiu cruzar. E ele vai fazer isso de novo. Vamos lá. Adianta. Valeu, valeu, valeu. Mas eu escantei. O cara tem o Beckham. O cara tem o Beckham. Vai, Keiru. Vamos lá, Maradona. Vamos, Maradona. Boa, Maradona. Que bola é essa? Vai, Matos Tuta. É um empate. Metralha todo mundo mesmo, pô. Aí é isso que vocês têm que fazer. Toquinho, tabelinha dupla. Porra. E olha lá. Mais uma jogadinha manjada. E o nosso goleiro genial faz a defesa. E o jogo riz não deixa eu dar o contra-ataque. Oh, não. E olha lá. Olha o rei do cruzamento. Olha o rei do cruzamento. Lá vai ele. Cruzou. Meu Deus do céu. Sorte que tá uma bosta. Lá vem o cara que vai querer cruzar. Vamos, meu NIE. Fudeu. Fudeu. Ai, ai, ai. Para de cruzar, filho da... Boa bola. Prostituta. Sanches. Vai, Sanches. Vai, Sanches. Vai, Sanches. Não. Seu cruz é gol, né, jogo? Seu cruz é gol, né? Deixa eu fazer jogadinha aí. É isso, Beto. Você tá ligado que a tua mãe cruzou pra te ter, né? Você tá ligado, né? Então pensa nisso. Você. Pare de cruzar. Vambora. Vambora. Também vou cruzar. Eu também sei cruzar, viu? Eu também sei cruzar, viu? Olha aí pra você, ó. Alguns segundos depois... Ah, mas vamos lá. Vamos jogar aqui outra partida. Tomara que esse cara não cruze só. O Nando Vasco aí. Vamos lá. O cara de Brusque aqui perto de onde eu moro. Show de bola. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Calma. Vamos dar uma olhada no time dele. Olha aí o time dele. Tem Griezmann, Neymar, Salah, Felipe Melo, Zit, Messi, Maldini, Sérgio Roberto, Colibali, Marcelo, David DG. Ainda tem Cruyff, Sanches, Coutinho, Pogo, Aparte, Fernandinho e Varane na reserva. Timasso. Mas vamos lá. O nosso time tá de bola. Ali tem um outro que atual um pouco mole, mas o resto tá bom. Vamos ver se flui. E o Maradona não jogou nada melhor de SA não, viu? Dica de vocês. Não deu muito certo não, viu? Por culpa sua. E é na chuva que a gente vai jogar pra mostrar esse clima melancólico que tá aqui. Estamos aqui na bomboneira. Terra de Maradona. Vamos ver se ele brilha. Saber isso que até agora não brilhou em nenhum jogo, né? Ele deu assistência e tal. Mas não fez nada demais até agora, tá? Sendo o Zé Ruela, o Prostituta tá bem melhor que ele. Então vamos lá, Xeradona. Vamos lá, Xeradona. Boa. Boa. Vai, Bastuta. Isso. Que tapa do Ramsey pro Sanches. Boa, Sanches. Boa, Sanches. Vambora. Vambora. Cruzou agora. Cruzou agora. Cruzou agora. Que merda. Um por pouco. Vai, Maradona. Vai, Maradona. E olha lá. E olha lá. Mais um que cruza. Mais um que cruza. Mas eu não tomei gol. Mas esse cruzamento foi bom. Não vou criticar. Foi boa jogada. Vamos lá. Boa bola aqui pro Sanches. Vai passando. Isso. Vamos, Ramsey. Vamos, Ramsey. É a tua hora, Ramsey. Sai, goleiro. Meu Deus do céu. Vai, vai. Meu Deus do céu. Vambora. Vambora, manas. Deu a paradinha. Boa bola aqui pro Sanches. Cruzou. Vamos. Bate tudo. Ai, caraca. E, rapaz. E olha o adversário dando aquela entregadinha, hein. Aquela entregadinha eu não consegui chutar. Por que que eu não consegui chutar? Ah. Agora eu entendi porque eu não consegui chutar. Olha lá em cima, ó. E olha lá. Vamos, Ramsey. Meu. Meu, que bola é essa, cara? Que bola é essa? Meu. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Eu não consigo selecionar quem eu quero. Eu não consigo, mas é ele que faz a defesa. Oh, não. Vamos lá, Sanches. Boa. Tem que alguém acompanhar, mas ninguém nunca acompanha. Mas essa bola foi boa. Cruzamento rasteiro. Vamos. Meu Deus do céu. Se infiltra ali. Bate estuta. Ah. E daí não me dá um minuto de acréscimo? Tava nos 89 ainda quando eu dei o passo. Puta merda. Ah, e tá aí. Jogo patético. Olha isso, mano. Olha as finalizações. Puta que pariu. É isso que o delay faz com a partida. Fica uma merda. Ninguém consegue jogar. Obrigado, PES. Obrigado. Desculpe. Ah, mas tá aí, né? Duas partidas pífias de novo nesse vídeo. Vamos aproveitar aqui que a gente jogou uma partida especial lá. E vamos treinar o batistuta. Que a gente ganhou aqui um treinador. De XP. Não, goleiro não. Só esse aqui. E dá 4 mil. Pelo menos dá pra subir ele de overall. Acho, ó. Chegou 86. Aleluia. Tá bom. Deu uma melhorada boa. Dois pontos de overall subiu. E já vai ajudar a gente mais lá no ataque. Porque ele tá jogando bem. O Maradona tá uma decepção total. Precisa do quê? Precisa de cocaína? Precisa jogar melhor, cara? Chupa meu pinto. Bom, então é isso aí. Mais uma vez que a gente não consegue nenhuma vitória pra gente avançar e comprar logo a porra de um técnico. Puta que merda, mano. E tá aí. A gente precisa de duas vitórias ainda. A gente tá com oito vitórias no total. E é derrota e empate. É gol de cabeça. É partida com delay. Essa conta tá abençoada nas bolas. Mas amaldiçoada nas partidas. Tá complicado de ganhar aqui nessa porcaria, mano. Mas é isso aí. Por hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele monte de joinha pra ajudar na divulgação. Também não esqueça de se inscrever no canal. Clicar no sininho pra você não perder nada que eu posto por aqui. Também não esqueça de se inscrever no canal da Joinville Games. E no meu canal secundário, o Encanador Sujo, eu posto vídeos direto lá nesses dois canais. Beleza? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo e até mais!